Olá lindos e lindas do meu canal, Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus Viu convidar vocês a serem membros do meu canal Sendo membros do meu canal, vocês terão benefícios exclusivos que são Sendo junto ao nome nos comentários e no chat ao vivo Estarei compartilhando os vídeos dos membros da minha comunidade Vem ser membro do meu canal, fiquem todos com Deus, tchau! Olá lindos e lindas do meu canal, Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus Vem convidar vocês a serem membros do meu canal Sendo membros do meu canal, vocês terão benefícios exclusivos que são Sendo junto ao nome nos comentários e no chat ao vivo Compartir o vídeo dos membros da minha comunidade e desse membro do meu canal Deus abençoe a todos, tchau!